Fred Silveira trazendo agora o desespero de uma família de Aparecida de Goiânia. A família está em busca de informações do Clayton, que saiu de casa usando até o uniforme da empresa em que trabalhava. Agora o que chama a atenção, Fred, o carro dele foi encontrado, mas dele não tem notícia nenhuma, né? Exatamente, Luares. Mais uma vez, boa tarde pra você. E pra você que está chegando agora aqui no Balanço Geral, o Clayton saiu de casa na última terça-feira, pouco depois das seis da tarde, do comecinho da noite, saiu de casa no carro dele, inclusive usando o uniforme que ele usa pra trabalhar todo dia. Chamou a atenção nesse caso, porque assim que eu cheguei aqui em Aparecida de Goiânia, no Colina Azul, conversei com a família, a família que está aqui ao meu lado, Luares, que me encontrou inclusive o pai, né, que está aqui comigo, o senhor disse que ele nunca fez isso, ele nunca foi de sair de casa e demorar tanto tempo pra voltar sem dar nenhum tipo de explicação, ou então dizer onde estava. Não, ele nunca saiu de casa. Ele saía assim um dia e voltava de novo, pra casa de novo, mas ele não foi de sair de casa ainda. Aí nós queríamos saber uma resposta, porque é o seguinte, sabe, não está sem a resposta desse sumiço dele que saiu, e a gente está muito preocupado por causa disso. E a gente queria uma resposta, assim, das autoridades. Deixa eu conversar com a mãe também, que está aqui ao lado, porque a senhora me disse inclusive que ele já tinha conversado com vocês com relação a uma ameaça que ele sentia antes, que ele tinha sido ameaçado antes por um ex-patrão dele e tal, mas vocês não levaram isso pra frente. É, realmente, ele é uma ameaça, inclusive ele chegou, né, ele e o cara pegar o facão pra ele, né, e ir pra cima dele, inclusive eu separei a briga deles, né, e ele ameaçou ele, aí a gente não deu importância de ir na polícia registrar um boletim de ocorrência, né, deixou, deixou quieto, né. Agora, e ele saiu de casa, o Clayton, na terça-feira, com o uniforme do trabalho, tinha acabado de chegar em casa com o carro dele, o carro foi encontrado, a perícia foi feita, mas por enquanto a Polícia Técnico-Científica não trouxe pra vocês nenhuma resposta dessa perícia, que possivelmente ainda não ficou pronta o laudo. É, realmente, na terça-feira ele não trabalhou, ele ficou comigo aqui em casa o dia todo, e com as filhinhas dele e minha menina, né. Nós ficamos o dia todo em terça-feira em casa. Aí quando deu umas seis e pouquinho, que ele saiu, não falou nada pra mim, mas sempre ele costumava usar essa camisa de mecânico. Ele saiu com a camisa de mecânico do serviço, mas não estava trabalhando. Não, na terça-feira ele não estava trabalhando, estava trabalhando aqui em casa, mexendo no carro daqui de casa, né. Mas aí ele chegou a falar pra alguém, pra onde ia, alguém viu ele recebendo uma ligação, porque chamou a minha atenção, porque vocês me contaram que nem o celular ele levou, o celular dele inclusive está com a esposa. Sim, é verdade. Ele nunca é de sair sem celular, sem os pertences dele, que ele gosta. Ele usa um boné que ele gosta de usar demais. Deixou tudo. Ele fuma, ele não levou carteira de cigarro, não levou nada, nada, nada. Só o short que ele estava usando mesmo. Agora, o Loares, a esposa está aqui, do Cleiton, inclusive ele tem dois filhos. O Cleiton está até segurando a fotinha aqui, porque a menina, a filha, é apaixonada. Esse aqui é o Cleiton, a gente tem também imagens que estão sendo mostradas aí na televisão. E ela também estava me contando, o Loares, que ele não chegou a contar nada pra você, de que ia pra algum lugar, de que recebeu alguma ligação. Ele conversou contigo antes de sair? Conversou, nós tínhamos marcado dele me buscar, era umas 6h, a última mensagem que ele mandou era 6h37, marcando dele me buscar na casa do meu pai, que meu pai mora em Nova Cidade. Que meu pai está internado na UTI, aí eu tinha chegado de lá de Nerópolis, que meu pai está internado lá no hospital de lá, aí eu marquei com ele pra ele me buscar. Ele falou, não, amor, eu só vou levar minha mãe ali e já volto. Aí nesse já volto, daí eu já fiquei preocupada. Não apareceu mais. E não apareceu, aí eu peguei e vim embora. Quando eu cheguei em casa, o estrenho dele estava tudo lá, eu estrenhei e chamei a mãe dele. E ele te falou da ameaça que ele estava sofrendo? Ele chegou a te contar como esposa? Nós estávamos juntos lá, todo mundo junto lá no dia. Mas aí depois nós nem mexer, pra virar confusão, e nós deixou quieto. Aí foi na terça-feira, ele... O celular dele tinha alguma coisa, você chegou a ver? Nada, não tinha nada. E é curioso, porque ele não deixa o celular em casa? Não, nunca deixou. Ele sempre saía com o celular, porque eu ligava sempre pra ele. Vocês estavam brigados, alguma coisa? Não, não, não estava. Não tinha nada com relacionamento? Não, não tinha. Agora, Luares, obrigado a esposa. Eu estava conversando com a família aqui, Luares, o pai, a mãe. A família me disse, a tia que está aqui também ao lado, me disseram que ele não tinha nenhum envolvimento com coisa errada, que vocês soubessem, briga com ninguém. Não, que nós soubessem nada. Então, muito preocupado por ele ter saído e não ter voltado. E a gente quer, assim, que a autoridade olhe melhor pro nosso sofrimento e pra tentar encontrar ele de qualquer maneira. Até mesmo na Serra das Areias, porque é acostumado a encontrar, né, coisas lá. Então, a gente nem fica até pensando, né, o que que pode ter acontecido. Tá certo. Luares, você tem alguma pergunta, eu repasso aqui pra família, pode ficar à vontade. Eu fiquei com uma dúvida, o seguinte, o carro dele foi encontrado muito longe da casa onde ele vivia, ou da família dele, numa área muito distante. Onde é que o carro dele foi encontrado? Exatamente, vou perguntar pra mãe, o Luares quer saber onde que o carro foi encontrado, onde que vocês tiveram a informação de que o carro dele estava, estava longe da casa, onde foi encontrado? No dia que nós fez a, foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência, aí, depois do boletim, quando deu tipo umas seis e pouquinho, os policiais ligaram, falando que tinha encontrado o carro dele ali no polo industrial. Foi lá que foi encontrado o carro dele. E é longe daqui? É, um pouco longe. É um pouquinho longe. Foi encontrado lá. Tinha alguma coisa dentro, eles falaram pra vocês? Só a camisa dele, do trabalho dele. Então, possivelmente, ele sumiu sem a camisa? Sem a camisa, a não ser que ele esteja usando outra camisa que a gente não saiba, né? E um vestígio de sangue na ignição. Mas esse vestígio de sangue, eu creio que pode ser ele ter machucado o dedo quando ele estava mexendo aqui em casa. Só acredita nisso? Nisso, porque ele estava testando a bateria do carro com aqueles fios em fino, pode ter furado o dedo dele, né? Ok. Ô, pai, a gente vai aproveitar aqui. O senhor pede, inclusive, ajuda do telespectador, né? Quem tiver qualquer informação do Cleito, que ajude vocês, né? Eu quero muito a informação dele, que eu saber se muita ajuda, por causa que nós precisávamos também de um farejador para saber onde ele está, a pista que ele passou, se ele passou em algum lugar. Trabalho que a polícia está fazendo, inclusive, né? Com a polícia técnico-científica, Luares. E aí fica esse apelo, né, mãe? Quem tiver qualquer informação, né? Qualquer informação, ligar, o número está lá, né? No grupo que a gente postou, nas redes sociais também. É só ligar para a gente. Luares, um mecânico, o Cleito tem 25 anos, um menino novo, segundo a família, sem nenhum problema com outras pessoas. Então, assim, a família está querendo saber o que aconteceu, onde está o Cleito. A gente vai mostrar aí a foto para você de casa. E quem tiver qualquer informação, Luares, pode entrar em contato com a polícia militar, através do 190, ou mesmo a polícia civil, no 197, que toda a informação será checada. Mas a gente pede, inclusive, Luares, que não passem trotes. É um momento de dor da família e eles precisam de uma resposta. Obrigado, Fred. Fred, então, se você tem alguma informação, alguma pista, né, que leve ao paradeiro do Cleito, você pode ligar para a polícia, né? Não precisa aí se identificar. Liga 190, a polícia militar, 153, a guarda civil, 197, a polícia civil. Ou então, manda a informação para a gente também aqui, né? Porque, realmente, alguns detalhes chamam a atenção nesse caso aí. E a gente espera que a polícia consiga esclarecer tudo isso aí. Obrigado, viu, Fred?